Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Pinheiro, eu sou educador de Teatro de Arte com Libras do programa Fábricas de Cultura, mais especificamente da Zona Leste de São Paulo, em Sapopemba, é aqui de São Paulo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para afunilar um pouco mais ainda os nossos conhecimentos. Tem mais conteúdo? Tem, opa! Se possível, veja esse vídeo várias vezes, várias vezes, os outros também, vão unindo aí as informações, porque a gente vai aprendendo aqui juntos várias coisas, porque o nosso curso é assim, é intenso. Tá bom, gente? Então é o seguinte, vim aqui nesse vídeo para falar uma coisa interessantíssima para vocês, que é necessário que vocês saibam, e nós vamos fazer atividades a partir desses conteúdos que estamos trabalhando, a partir de tudo, na verdade, né? Vamos fazer uma rememoração, um mapa mental, sei lá o quê, para que essas informações, eles, elas estejam aí internalizadas dentro aí do cérebro mesmo, de verdade, real, tá certo? Para que nós aprendamos de verdade aqui no nosso grupo, né? No nosso curso. Bom, vamos falar agora sobre o seguinte. Libras, ou seja, a língua de sinais que nós usamos aqui no Brasil, ela é universal, ou seja, a mesma língua de sinais que nós praticamos aqui, ela é praticada no Paraguai, na Espanha, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, na Rússia? Será? Porque surdos nós temos no mundo inteiro, né? Pessoas com deficiência também. Mas será que é a mesma língua que eles usam? Não, não é, tá certo? Ela não é universal. E a gente vai ver alguns exemplos assim, que só por esses exemplos já vai dar para vocês saberem que não é bem assim. Eu disse para vocês que a nossa língua de sinais, a Libras, ela tem matriz em onde? Da França. Porque lembra? Ernest Rouet veio aqui para o Brasil a mando de Dom Pedro II, o imperador, e fundou o INES em 1857. Lembra? E aí, em 1880, o que aconteceu? O Congresso de Milão proibiu língua de sinais no mundo inteiro, e esse movimento de proibição veio até a década de 60, minimamente, quando William Stoker, lá nos Estados Unidos, reconheceu na língua de sinais americana o status de língua. Eles não eram só movimentações e gestualidades a esmo, não. Tinha propriedade gramatical, tinha sentido, todas aquelas sinalizações, então a língua de sinais passou a ter o status de língua e não mais de gestualidades, certo? Ganhou aí a importância, né? Se equiparou a língua oral auditiva, a língua visual espacial, certo? E aí veio vindo, só que somente nos anos 80, 90, que a Libras, que não tinha esse nome ainda, língua de sinais usadas no Brasil, né? Ela começou a ganhar importância com os movimentos da década de 90, movimentos educacionais, reformas educacionais, políticas educacionais. Em 2002, finalmente, a Libras foi conhecida como meio oficial de comunicação e expressão da comunidade surda, mas não é a segunda língua oficial do Brasil, né? Porque nós temos somente o português como língua oficial. As outras línguas, elas são, né? É sublínguas, né? Nesse sentido. Mas a Libras, ela tem esse status de língua, de meio oficial de comunicação e expressão. É tanta informação que a gente fica meio assim, não é? Em 2005, veio aquele decreto onde as faculdades eram obrigadas a terem a matéria de Libras, principalmente nas licenciaturas e na fonoaudiologia. E em 2009, finalmente, somente, não é? A profissão de tradutor e intérprete foi reconhecida no Brasil. E a partir daí, outras milhões de lutas também que têm rolado. Beleza? Então, estamos falando de Libras, que é a língua brasileira de sinais que é falada aqui. Eu falei para vocês também que o INES, ele começou somente educando meninos e ele começou somente como regime de internato. Ou seja, os alunos se internavam lá, depois voltavam para as suas regiões e passavam eles mesmos a língua adiante. Então, você percebe que começou a ter regionalismos? Ou seja, nem mesmo a Libras que é sinalizada aqui na capital de São Paulo, você vai para o interior e tem muita coisa que acaba mudando, que acaba tendo seus sotaques. Porque se estamos falando de língua, é uma coisa viva, não é uma coisa morta que fica no dicionário, né, gente? Ela vai mudando de acordo com a cultura, as expressões do povo. Então, a Libras que se fala aqui na capital é diferente do que se fala no Rio de Janeiro. Alguns sinais, muitas das estruturas são as mesmas, mas algumas coisas acabam se modificando. Por que mesmo? Porque desde lá do INES tinha essa questão. O aluno se matriculava lá, depois voltava para as suas regiões e passava a língua de sinais adiante. E em 1929, apenas as mulheres puderam ir para o Instituto Santa Terezinha aqui em São Paulo, lá em Campinas, né, e começaram a ser alfabetizadas e tudo mais, e aí tudo ficou melhor. Não é que está assim uma mil maravilhas, mas ficou melhor nos anos que vieram vindo. Tá bom, gente? Então, assim, Libras não é universal. Ou seja, cada país tem a sua língua de sinais própria, tem a sua cultura própria, tem a sua questão. E aí nós chegamos numa coisa aqui que eu tenho certeza que vocês já viram em vários lugares, desde lá da Xuxa. Quem é, né, quem viveu aí a época Xuxa, né, anos 90, 80, 90, né? Lembra do A de amor, B de baixinho, C de coração, né? Lembra disso? B de docinho e por aí vai. Tá, mas será que A? Esse aqui é o alfabeto manual da Libras. Alfabeto manual. A, D, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Essa é o alfabeto manual. Calma que foi rápido, mas depois eu vou voltar para vocês fazerem direitinho letra por letra e a gente fazer atividade, tá bom? Tudo bem, isso aqui é no Brasil, tá? E estamos falando que Libras não é universal, ou seja, cada país tem a sua. Tá, e aí a pergunta que eu faço para vocês é, será que é A de amor mesmo? Tá, porque o sinal, ou seja, estamos falando de uma língua de sinais. Então, nós não falamos por letras do alfabeto, nós expressamos sinais. E o sinal de amor é esse aqui, ó, amor. Então, não é A de amor. A de amor é no português, próprio do português, certo? Próprio do português. Na Libras, ou Libras, ou Libras, tá? A não é A de amor. Amor é amor. Agora, no português, amor é amor. A gente escreve. Percebe a diferença? Não é uma língua de alfabeto. Percebe? É uma língua de sinais. Então, nós não utilizamos alfabeto ou letras do português para poder sinalizar, porque senão a mão ia cair. Eu falei para vocês lá atrás no vídeo, né? Então, nós nos comunicamos por meio de sinais. B de baixinho. B de baixinho? Não. Crianças. É esse aqui, ó. Não é B de baixinho. C de coração? Não. Coração é aqui, ó. Coração. Não é C de coração. Percebe? Como as coisas são... Não é bem assim? Então, assim, a letra da Xuxa, por um lado, foi legal, porque todo mundo aprendeu mais ou menos o alfabeto manual, mas não é A de amor, B de baixinho, não. Então, a gente tem que dizer o quê? Que alfabeto manual não é Libras. Tudo bem? É apenas uma representação manual de letras do alfabeto. E de que forma que a gente usa a datilologia? Anota aí. D-A-T-I-L-O-L-O-G-I-A-O já estaria bom para ir para o programa do Luciano Huck para fazer o soletrando. Isso é uma das atividades que a gente vai fazer na nossa aula, né? Soletrar em língua de sinais e tudo mais. Mas, gente, voltando. Libras não é alfabeto manual. O alfabeto manual é um empréstimo linguístico, ou seja, é uma representação linguística das letras e só. Para você usar de que forma? Ah, você não lembra o sinal, por exemplo, da cidade de Limeira, que é onde eu nasci. O sinal da cidade de Limeira é esse daqui, Limeira. Ó, Limeira. L de Limeira, Limeira. Esse é o sinal. Então, quando você vai se referir à cidade de Limeira, Limeira. Só que você, na hora de ir nacionalizando, esqueci o sinal de cidade Limeira. Eu escrevo em português. Só que qual é o perigo de ficar escrevendo assim? Estamos falando que o surdo, ele é estrangeiro dentro do próprio Brasil. Olha só que loucura isso. É estrangeiro dentro do próprio país. Porque ele não oraliza. Então, ele sabe ler tudo o que está em português? Ele sabe português na modalidade de leitura e de escrita. Porque lá na lei de Libras, está dizendo que Libras não é uma língua oficial do Brasil, ela é somente um meio de comunicação e expressão da comunidade surda. Então, a Libras pode substituir o português? Não. De que forma que ela pode ser usada? Ela pode ser usada e deve como modalidade escrita, ou seja, como L2, como segunda língua do sujeito surdo. E segunda língua, todos nós podemos ter, ou terceira, ou quarta. Se, por exemplo, a minha língua nativa é o português. Sou português brasileiro, no caso. Eu posso aprender inglês? Sim, ela vai ser a minha L2, ou seja, a minha segunda língua. Então, o surdo, a L1 dele, ou seja, a língua 1, não pode dizer língua materna, porque não necessariamente todos os surdos recebem influência de língua de sinais quando nascem. Estamos falando de surdos, muitos surdos, que nascem em família inteira de ouvintes. Então, quais serão os primeiros estímulos linguísticos que ele vai receber desde criança? Urais. Porque todo mundo sabe Libras? Não. E a primeira perspectiva que a mãe vai ter é a perspectiva médica, do médico. Olha, o médico vai falar, filhinha, seu filho é surdo. E aí vem aquele processo de luto da mãe, meu Deus, meu filho e tal. E aí a mãe já vai querer se matricular no curso de Libras para ensinar o filho? Não. Então, quando é que a maioria dos surdos vão aprender Libras? Quando chegam na escola. Aos 6 anos de idade, 5 anos de idade, o que quer que seja. E olha só o atraso que ficou, enfim. Um dia a gente discute sobre isso também. Então, percebe? É a L1, que é a Libras, a língua natural para o surdo, mas não de todos os surdos, infelizmente. Mas a língua ideal para ele é a língua visual, que é a Libras, no caso do Brasil. E aí, depois, no processo escolar, isso vai ser aprofundado e tudo mais. E a L2 vai ser o português na modalidade escrita. Então, gente, Libras é usada no Brasil, tem as referências aí regionais, que são as modalidades, e o mundo, cada qual, cada país tem a sua língua de sinais. E a língua de sinais não é uma língua de alfabeto. Portanto, da atireologia, ou seja, o alfabeto manual é Libras. É só um empréstimo linguístico, uma representação manual das letras de uma língua oral. Tudo bem? Beleza? Mas nós nos expressamos através de sinais. Então, é A de amor? Não. Amor é amor. Amor. E não A de amor. Isso é português. Tudo bem? Então, de que forma nós utilizamos o alfabeto manual? Quando não lembramos o nome de Limeira ou o nome da pessoa, a gente lembra que... E aí nós vamos falar depois de sinais pessoais, outro vídeo a gente fala sobre isso. Tudo bem? Então, ó, para respondermos, aliás, para provar para vocês que Libras não é universal, nós vamos nos ater agora ao alfabeto manual. E vocês já vão perceber que em diferentes países o alfabeto manual já é extremamente diferente. Algumas poucas letras se assemelham, mas são extremamente diferentes. Então, eu vou provar para vocês agora. Eu vou trazer... Eu mesmo gravei esse vídeo, tá? Eu vou trazer o alfabeto manual. Eu vou trazer da Espanha, vou trazer da Argentina e vou trazer da Inglaterra. E só nesses três exemplos que eu estou dando, vocês vão perceber que o alfabeto manual é extremamente diferente. Uns utilizam espaço neutro, como, né, aqui no Brasil, outros utilizam pontos no corpo. Vocês vão ver que acaba diferenciando. E isso tudo para responder que Libras é universal? Não. Cada país tem a sua língua de sinais. Então, vejam os exemplos aqui de cada país que eu trouxe para vocês. Espanha, Argentina e Inglaterra, para vocês verem que Libras não é universal. E aí, na sequência, depois desse vídeo dos países, né, ah, e façam junto as letras dos países, mesmo que a gente não vá usar durante o curso, porque a gente vai fazer exercícios a partir das letras do alfabeto desses países também que eu estou colocando. Então, ó, fica a dica, hein? Façam junto. Eu sempre vou fazer o sinal duas vezes de cada país. Anotem, estudem, tá? Porque a gente vai depois fazer exercícios a partir, inclusive, do alfabeto manual dos outros países, ou seja, da Espanha, da Argentina e da Inglaterra, tá bom? Vejam primeiro aí as diferenças, depois vamos refletir se Libras é universal ou não. Alfabeto manual da Argentina, ou da Tirologia da Argentina. A A B B C C CH C C E F F G D G H H I I J J K K D O L L L L L L L O L L L L L M E M N N N L Eni com tio em cima ou enye Enye O O P P G Q R R S S T U U U U V V V W W W X X X Y Y Z Z Z Z Z Alfabeto Manual ou da Grinologia da Espanha. Vamos lá? A A A B B B C C C CH 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 E E E E F F F G G G G G G H H H H I I I J J J J J J K K K L L L L L L Ou L L E M N N N N contiu em cima, ou N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, R duplo, R, 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 S, S, T, P, U, U, V, 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 W, W, X, 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 Y, Y, Z, Z. Alfabeto Manual da Inglaterra, Alfabeto Manual da Atilologia. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, Z, 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 K, 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 E, L, E, L, M M N N O O P P Q Q R R S S T P U U V V W W W W X X Y Y Z Z E finalmente, depois de todos esses países que vimos, Inglaterra, Argentina, Espanha, vamos finalmente conhecer o alfabeto, a datilologia, não é? Da Libras, que é a língua brasileira de sinais, certo? Vamos lá? A A B B C C C Cedilha C C C Cedilha D D D E E F F F Lembra que o detalhe do F, o polegar fica para fora, encostado no dedo indicador, e o dedo indicador está, ó, esticado, tudo bem? E os outros dedos aqui estão juntinhos, letra F, F de Fábio, F, então, ó, F G O polegar fica bem próximo ao dedo indicador, que está retinho, G O H Faz um, dois Vamos colocar agora, o polegar, vamos tentar colocar ele aqui no meio, ó, no meio, entre o dedo indicador e o dedo médio, e, ó, percebam que ao fazer isso, seu dedo médio vai ficar um pouco mais adiante do que o dedo indicador, que está retinho, então, vai ficar meio assim, ó, tá? E o H, ele começa, assim, com a palma da mão para frente e faz assim, ó, rups, para trás, rups, tem um movimento H H I Só um mindinho levantado I J J A letra K é o mesmo princípio do H, o polegar vai ficar entre o dedo médio e o indicador, o dedo médio vai ficar um pouquinho mais para frente, e o K, com a palma da mão para frente, ele vai começar assim para baixo, ó, com a palma da mão para baixo, e vai terminar com a palma da mão para frente, ó, K, tá vendo, ó, K, só que você faz com a palma da mão para frente, K, K de Karina, K de Kiwi, e por aí vai, tudo bem? L L L Se for fazer o LH, faz LH, LH Letra M, de Maria, três perninhas, letra M Letra M Letra N De navio, letra N Letra N Letra O Letra O Letra O Letra P Lembra do H Lembra do H Tem movimento que começa para frente e termina para trás O K Vai começar com a palma da mão para baixo e terminar com a palma da mão para frente O P Você só vai permanecer a palma da mão para o chão P E vai ficar assim de frente, ó P Ó E o polegar tá bem Quase no meio entre o indicador e o dedo médio P É de Paulo Letra Q Letra Q O indicador está super retinho e o polegar vai encostar no indicador e todos os outros vão ficar recluídos Q Q de queijo Q de querer Q R Letra R Letra R Letra R Se você vai fazer o duplo R, ou seja, dois R's, você arrasta R R R e R Não precisa fazer R e R, é só arrastar R e R R e R Letra S Só fechar o pulso e o polegar está cruzando aqui na frente S Não precisa fazer muito forte, relaxa a mão, senão vai doer S Letra T T de tatu Reparem Reparem A letra F Era Para Fora Tá vendo só? E O polegar O polegar não O indicador era retinho E todos os outros aqui, os três dedos, juntinhos Essa é a letra F A letra T é diferente O polegar vai para dentro do indicador T T Ou pode ser assim de frente Ou pode ser assim de latinho T T T Percebe que desenha um Tzinho aqui? Ótimo Beleza? U Letra U Letra U Letra V Letra V Começa aqui para baixo e termina para cima W W Letra X Deixa o seu indicador não esticado Deixa ele curvinho assim, ó, para fazer um ganchinho Puxa de frente para trás X X, né? X X X de Xuxa X Letra Y O dedo polegar e o dedo mendinho só ficam em risco e todos os outros ficam aqui retraídos Y De baixo para cima Y Y Letra Z 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 Então vamos repassar a sequência do A até o Z Agora mais corrido Se você tem dúvida, volta ao vídeo mil vezes e treine bastante porque tem exercícios na sequência Beleza? O primeiro dia de aula hoje já está cheio de conteúdo Mas é bom que na segunda aula nós já avançamos e por aí vamos E vamos aprofundando os nossos estudos Mesmo quem está presencial ou quem está online Bora fazer o alfabeto inteiro agora sem parar, hein? Vamos lá? Começou A B C C C C C cedilha D E F G H I J J K K L M N O T 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 X, Y, Z. Beleza. Ó, gente, não tô chorando de emoção, não, tá? É que eu dei uma cortadinha, mas aqui deu um acesso de tosse, e você sabe, quando a gente tosse, lacrimeja o olho. Então, não estou emocionado, não tô nada, tá tudo bem, só estou lacrimejando por conta disso, tá? Eu tive que cortar porque me deu um acessinho de tosse aqui e tal, fiquei falando, falando aí, sabe quando acontece, né? Aquele muco vai juntando aqui, a gente fica meio desesperado. Pelo amor, vocês não merecem ver eu tosse, eu dei uma cortadinha e voltei e comecei a lacrimejar. Mas tá tudo bem, eu sei, eu estou emocionado que a gente vai começar as nossas aulas finalmente, não é? Mas não estou emocionado assim a ponta de lacrimejar, estou emocionado aqui por dentro, tá bom, gente? Então, beleza. Nós vimos, então, que datirologia, essa palavra meio esquisita, né? Da-ti-lo-lo-gia é alfabeto manual em libras. E que alfabeto manual por si só não é libras, tá? Não significa que os surdos, ou quem sabe língua de sinais, tudo que vai se comunicar vai ficar escrevendo. Amor, verdade, coração, né? Amizade. Não, porque senão, imagina, a mão vai cair no chão e aí ninguém vai conseguir pegá-la novamente. Então, nós usamos apenas alfabeto manual para nos referirmos a uma palavra cujo sinal em libras você não sabe. Tipo, nome de cidade, nome próprio, tipo, eu não sei o sinal do Fábio, que sou eu. Então, eu faço o quê? Escrevo ele no espaço neutro. F-A-B-I-O, tá? Não sei o sinal de cadeira, eu esqueci. Então, eu vou escrever cadeira. Mas, cuidado, atenção. Ou atenção, ou atenção. Surdo, tá? Nós temos que lembrar que os surdos, gente, eles não necessariamente sabem português. Aliás, nem nós mesmos sabemos português, né? Na sua completude. Existem muitas palavras, muitas expressões que sequer nós sabemos escrever porque não usamos no dia a dia. Ou algumas palavras que só usamos falando no dia a dia, no cotidiano, mas quando vamos escrever não lembramos como se escreve. Ou, às vezes, escrevemos errado, porque existe isso também, né? Nós, ouvintes, ao falarmos errado uma palavra, consequentemente, vamos escrever errado também. Então, nós podemos dizer que somos fluentes em português? Não necessariamente. Qualquer língua, na verdade, que você aprenda ou que você conheça, você jamais vai ser profundamente fluente nela, né? Existem pessoas que sim, mas sempre vai faltar alguma coisa porque faltam aspectos culturais. Nós já dissemos que língua, antes de mais nada, é cultura, né? Língua é informação, língua é vivência, língua é dia a dia, língua é cotidiano, língua é linguagem também, porque serve para se comunicar, mas, sobretudo, é cultura, é vivência, são tradições de um povo, são costumes, não é? São códigos aí que uma sociedade, um grupo de pessoas, combinou entre si os seus significados e nós vamos aqui compreendê-las e tudo mais. Portanto, não podemos dizer que surdo, embora ele seja brasileiro, não necessariamente ele vai falar bem português, falar não, né? Não vai saber escrever português, porque assim, o português para eles é sempre como segunda língua, certo? Mesmo tendo nascido no Brasil. Então, tomem cuidado para ficar datilologando, escrevendo tudo na datilologia, porque surdo vai saber português? Não necessariamente. Então, temos que ter cuidado com isso, tá bom? Em suma, gente, a gente viu que Libras não é universal, Libras se usa no Brasil, quando a gente vai para a Inglaterra é outra coisa. E vocês viram isso pelas diferenças do alfabeto manual. E alfabeto manual é Libra, gente? Hum, hum, hum. Alfabeto manual é só um empréstimo linguístico. Então, nos próximos vídeos, no decorrer das aulas, nós vamos fazer diversas atividades, tá? Com os alfabetos manuais desses três países que eu sinalizei para vocês, tá? E o que é que eu quero combinar com vocês? Eu quero que vocês vejam esses vídeos inteiros, vocês tenham uma semana para assistir. Eu sei que é muita coisa, muita informação. Depois a gente vai decupar cada coisa. Mas é assim mesmo. A primeira aula é muita informação, né? Porque é assim que vai funcionar o nosso curso. Então, não tem descanso, não. Antes de dormir, dá uma olhadinha no vídeo, anote coisinhas no seu caderno, que daí a gente vai vendo depois. E aí, depois, nos outros vídeos, eu vou explicar quais serão as atividades que vamos fazer com o alfabeto manual desses três países que a gente estudou, né? Argentina, Espanha e Inglaterra. E depois nós vamos fazer atividades com o alfabeto manual especificamente aqui do Brasil, ABCD, que você já sabe, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, I, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Beleza? Esse é o no Brasil. Só que a gente vai fazer atividades com os outros países também, tá bom, gente? Então, bastante coisa para vocês verem aí, né? Vejam todos esses vídeos. E aí, nos próximos, a gente vai conhecer a atividade que a gente vai fazer, tudo bem? Então, ó, todos os elementos, sabe, eu falo bastante, né, gente? Todos os elementos teóricos que a gente viu, ó, a gente viu, eu apresentei, me apresentei, né? Fiz aí a estrutura de como vai funcionar o curso de arte com libras. Nós pensamos quem é o surdo, diferenças entre DA, lembra disso? Deficiente auditivo e surdos. Nós falamos de identidade surda, nós falamos de níveis diferentes de surdez, leve, moderada, severa e profunda. Nós falamos se existe surdez total ou não, e nós falamos que não, porque nós moramos no planeta Terra, e aqui não tem vácuo, vácuo só fora da Terra, né? Então, não existe surdez total, assim como existe cegueira total, tá? Nós falamos uma breve história dos surdos, como um todo, desde as civilizações antigas até século XXI. Falamos disso, né? Congresso de Milão, lembra? A inauguração do INES no Rio de Janeiro, né? O reconhecimento de língua lá nos Estados Unidos pelo estúdio e tudo mais. Falamos também sobre a profissão de intérprete, que é só em 2009 que foi reconhecida. Falamos que libras é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Falamos se libras é universal, e a gente sabe que não é, acabamos de ver, não é verdade? E só pela datilologia, ou seja, datilologia, ou seja, pelo alfabeto manual, já dá para perceber que existem muitas diferenças. Imagina nos sinais. Então, lembra que libras é língua, portanto é cultura, e cada cultura é específica, né? Tem vivência, tem credos, tem crenças, tem aí uma série de coisas que definem a língua como a laia. Não importa a modalidade que seja, coral ou auditiva, português, espanhol, inglês, ou língua de sinais, libras, ASL, língua de sinais britânica, língua de sinais paraguaia, língua de sinais mexicana, e por aí vai. Cada língua tem a sua estrutura. Beleza? É bastante informação mesmo, mas não saia correndo não, fica aqui, porque é muito legal, muito divertido, e é muito bacana sabermos coisas diferentes. Mesmo você que já faz o curso há muito tempo, veja os vídeos com calma, porque é sempre bom relembrar todos esses conteúdos. Aí, nos próximos vídeos, a gente vai descobrir que atividades vamos fazer com os alfabetos manuais desses três países, e além da libras, aqui, a datilogia da libras, a ADC e por aí vai. Tudo bem? Um beijo para vocês, espero que vocês estejam gostando, e bora estudar, gente! É isso aí, estudar! Certo? Beijos, e tchau! Tchau!